Então, veremos que as fabricações mentais que concebem isso é meu, aquilo sou eu, são impermanentes e que é devido ao apego que elas são sofrimento, porque todos os elementos são como sempre foram, então surgem, envelhecem, adoecem, morrem, surgem e se deterioram desde quando nascemos, desde tempos imemoriais assim é como sempre foram, mas como as condições da mente e os cinco kandas, forma material, sensações, percepções, formações e consciência, fabricaram e rotularam ao longo de todas as existências até o presente, por um número incontável de vidas, a mente foi deludida em seguir essas concepções. Não é que as nossas concepções se apegaram a nós. Quando vocês chegarem nisso, não haverá dúvida de que todos os fenômenos no mundo, sejam dotados ou não de consciência, sempre foram da mesma forma como são, surgindo e se deteriorando por si mesmos, exatamente dessa forma. Então nós compreendemos que essa regularidade no processo também foi assim no passado. Mesmo que ninguém nos tenha dito, sabemos que sempre foi assim. Essa é a razão por que o Buda sustentava que ele não tinha ouvido isso de ninguém, não tinha sido ensinado por ninguém. Assim eram essas coisas desde antes do seu tempo. Portanto, nós podemos ver que as regularidades no processo de todos os elementos estão destinadas a serem dessa forma. Mas como as condições da mente se prenderam em todas essas coisas por tantas vidas, elas se comportaram de acordo com tais suposições. A mente foi esmagada pelas tendências subjacentes ao ponto de se tornar iludida acreditando nelas. E assim os estados de vir a ser e nascimento foram criados através do nosso apego às condições da mente. Portanto, o meditador diligente vai analisar as coisas em linha com sua natureza inerente, vendo que todas as coisas condicionadas são impermanentes, todas as coisas condicionadas são sofrimento, insatisfatórias. As ações de fabricar na mente, as condições da mente é que são impermanentes. O mundo dos seres vivos é constante, simplesmente é assim. Analisem essas coisas em termos das quatro nobres verdades como uma forma de retificar as condições da mente, de modo que vocês possam ver com clareza por si mesmos que essas condições da mente são impermanentes e causadoras de sofrimento. E por ainda não terem visto por si mesmos que elas são impermanentes e causadoras de sofrimento, é a razão por que vocês se entregam a essas fabricações mentais. Quando vocês de verdade virem, as condições da mente serão retificadas, a realização será alcançada. Não há fabricações mentais que sejam permanentes e duradouras. As fabricações mentais são simplesmente condições da mente, como miragens. Quanto aos seres vivos, eles têm sido uma característica constante do mundo, durante todo o tempo. Quando vocês conhecerem os dois lados, isto é, que os seres vivos simplesmente são como são e que as fabricações mentais são simplesmente uma condição da mente que os concebem, então, Titi Bhutan, a mente primordial que é incondicionada, pode se libertar. Quanto ao ensinamento de que todos os fenômenos de comportamento são não-eu, como que eles poderiam ser eu? A característica deles é simplesmente surgir como surgem. Portanto, o Buda ensinou, todos os damas são não-eu. Nós, como meditadores diligentes, deveríamos investigar as coisas para vê-las claramente dessa forma, até que a mente esteja apta a convergir, permitindo-nos ver de forma clara e vívida dessa forma por nós mesmos e, ao mesmo tempo, fazendo surgir o conhecimento que acompanha essa visão. Isso é o que quer dizer puro insight que conduz ao caminho ascendente. Deveríamos trabalhar nesse estágio até o termos dominado, até vermos realmente e claramente, juntamente com a completa convergência da mente e seu simultâneo conhecimento, convergindo contra a torrente, curando as tendências latentes, transformando a suposição em libertação, ou até convergirmos à mente primordial, que é simplesmente da forma como é, ao ponto em que isso esteja absolutamente claro, acompanhado do simultâneo conhecimento. Há o conhecimento de não haver mais nascimentos. Esse estágio não é uma hipótese ou uma concepção. Ele não é nada fabricado ou conjecturado, nem é nada que possa ser obtido pelo mero desejar. É algo que surge, é e conhece inteiramente por si só. A prática intensa e contínua em que nós analisamos as coisas sabiamente por nós mesmos é a causa para surgir por si só. Foi feita uma comparação com o cultivo do arroz. Uma vez que tenhamos nutrido e cuidado do cultivo adequadamente, os resultados, os grãos de arroz, não são obtidos pelo mero desejar. Eles aparecem por si mesmos. Se uma pessoa que quer obter grãos de arroz é preguiçosa e não cuida do cultivo, ela pode continuar desejando até o dia da sua morte, mas nenhum grão de arroz irá aparecer. O mesmo é válido com a realidade da libertação. Não é algo alcançável pelo mero desejar. Uma pessoa que queira se libertar, mas pratica de forma incorreta, ou nem pratica, e desperdiça seu tempo sendo preguiçosa até o dia da sua morte, jamais alcançará a libertação. O mesmo é válido com a realidade da libertação.